Se você tá assistindo esse vídeo, com certeza você comprou um celular da Motorola e percebeu que o celular não vem com galeria. Pode ficar tranquilo que nesse vídeo eu vou disponibilizar pra vocês uma galeria da Motorola pra você poder usar no teu smartphone, valeu? É uma galeria bem simples mesmo, como você pode ver. Não tem muito o que falar dela, valeu? Como você pode ver. Aqui nessa galeria, como você pode ver, ela tem uma opção aqui de você tirar já uma foto. Olha só, você quer tirar uma foto, você clica aqui e ele vai dar qual câmera você deseja utilizar e você pode selecionar e já tirar uma foto, valeu? A galeria, ela é bem simples. Lembrando, não tem anúncio, valeu pessoal? Você tá livre de anúncio nessa galeria. Aqui ela reúne todas as pastas que tem aqui no smartphone, como você pode ver. Tem aqui a opção de configuração, onde você pode fazer algumas configurações, como o modo de visualização. Você pode alterar pra lista. Aqui, vai ok. E aí ela vai ficar com o modo lista aqui. Vindo aqui em configuração, volta lá em modo de visualização, atualiza pra versão grande. Caso você queira ocultar alguma pasta dessa galeria, você pode vir aqui e tá ocultando com a opção ocultar pasta, valeu? Então pessoal, esse foi o vídeo. É uma galeria sem anúncio, valeu? Pra você usar no teu celular da Motorola. Comenta aí embaixo, se caso não for compatível com o teu smartphone. A informação que eu tenho é que essa galeria é compatível para qualquer Android acima do 4.4 pra cima, valeu? Não testei no Android 11 porque eu não tenho, só tenho o Android 10 e tá funcionando muito bem, valeu? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus, fui!